Olá, meus amigos! Eu sou Igor Abrantes e estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto. Hoje, tendo a honra e o prazer de receber o nosso amigo Adairson Salles para bater um papo aqui hoje sobre fortaleza emocional e fortaleza espiritual. Deve ser bem-vindo, meu amigo, mais uma vez a nossa casa. É sempre o meu prazer trabalhar junto com você. A alegria é minha em voltar ao Ponto a Ponto para a gente conversar um pouco aí de maneira bem informal e descontraída sobre questões tão importantes, não é? Verdade. Para a gente começar, Deus, a respeito disso, a gente sabe que cada dia mais a gente tem diagnósticos mais diferenciados de pacientes depressivos, né? A rede de saúde pública mostra aí o crescimento alarmante, inclusive crianças depressivas, jovens depressivos, idosos depressivos. Então a gente vê que é uma realidade que está tomando conta das famílias. Por que é que isso está acontecendo? Bem, a gente está diante de um momento delicado da vida da sociedade, né? É uma transição civilizatória onde muitos confrontos estão acontecendo no sentido de se ter uma percepção muito clara com relação aos reais valores da vida. Então, crianças, jovens, adultos, idosos, todos estão experimentando uma certa melancolia, uma certa tristeza por não encontrarem sentido nas próprias vidas. Nós vivemos um momento delicado em que, aqui no nosso país, por exemplo, são muitas as transformações e são muitos aqueles que se encontram sem esperança, sem perspectivas. As pessoas acabam se arrojando no profundo quadro de tristeza e daí, para o processo depressivo, é um atalho muito pequeno. Mas a problemática começa realmente no interior da criatura humana, por não obter respostas para os seus anseios e por não saber lidar com as frustrações desses tempos. Então, a gente observa a desagregação da família e tantos outros fatores que acabam contribuindo para essa epidemia de melancolia, vamos dizer assim. E, diante dos quadros de violência, enfim, de tudo que está acontecendo, por nós estarmos vivenciando na humanidade, é um momento de transição muito aguda, que está chegando dentro dos nossos lares, as pessoas que se encontram perdidas, porque não têm bases emocionais sólidas para suportar esses momentos, acabam se arrojando nesses processos de fobias emocionais, síndrome de pânico, depressão. E a gente acaba percebendo, de maneira muito clara, que falta sentido na vida das pessoas. E a gente percebe também que, cada vez mais, o mundo se torna seletivo. E aí, essa seletividade, a gente percebe que não é só do ponto de vista profissional. Parece que precisa ser seletivo também para ter afeição. Sim. Para ser aceito, para fazer parte de algum grupo, para ter amigos. E aí, eu sou profissional de saúde e, muitas vezes, os pais conversam comigo, mostram a dificuldade que os filhos têm em relação a isso. E o que a gente pode fazer para que aquele jovem, aquela criança, consiga vencer isso daí? O que está acontecendo? No nosso tempo, quanto mais crianças estivessem brincando conosco, melhor. Quanto maior o grupo, quanto mais diverso o grupo, mais interessante é a brincadeira. Hoje em dia, não. Você tem que ter um determinado padrão, seguir um determinado parâmetro, para ser amigo de A ou de B. O que é que está acontecendo? Existe uma seletividade que as pessoas têm no seu relacionamento. Mas essa seletividade, ela segue alguns estereótipos que a sociedade apresenta, alguns supostos modelos de felicidade. Então, existem alguns grupos que guardam a própria identificação. E, para a criança e para o jovem, é muito difícil tudo isso, principalmente a criança. Mas, no caso do jovem, ele também encontra alguma dificuldade, por exemplo, quando o padrão de beleza, ditado pela mídia, pede que ele tenha um corpo magro, ou um corpo sarado, ou que tenha um determinado tipo de cabelo, ou que use uma determinada qualidade de roupa. Tudo isso está inserido nesse padrão, nesse processo seletivo, e que a maioria não se adequa. Nós estamos perdendo o endereço de nós mesmos, porque estamos procurando, no mundo, uma identidade com a qual a gente possa se identificar. E, uma vez nos identificando, nós passamos a fazer parte desse grupo, dessa seletividade, e dali nós não saímos, esquecendo-nos da nossa essência espiritual, esquecendo que cada um tem uma beleza, cada qual com a sua singularidade, cada um tem um encanto, um jeito de falar, um jeito de se vestir, na maneira de ser. Ocorre que, há alguns anos atrás, não existiam esses padrões de beleza, estereótipos, comportamentais, estabelecidos. Então, era tudo muito mais tranquilo e tudo muito mais livre. À medida que a tecnologia democratizou o contato entre as pessoas, ocorreram também algumas situações de transformações, realmente de mudanças sociológicas em todo o mundo, porque nós nos aproximamos de vários modelos do que acontece ao redor do nosso planeta. E algumas modas estão sendo ditadas. E o jovem e a criança acabam tentando se adequar isso. Via de regra não se consegue. Porque nós precisamos de situações e de modelos que tragam paz e que preencham o nosso coração, fazendo com que a gente experimente alegria e felicidade de viver como somos. E quando eu não consigo me adequar a um modelo que está proposto, eu não guardo identificação nenhuma, nem no visual, nem culturalmente eu consigo me adequar àquilo, evidentemente que acaba havendo um hiato aí entre a felicidade que o mundo propõe e aquela que eu necessito de viver. E como não existe essa identificação, essa proximidade, eu acabo mergulhando em alguns processos emocionais, algumas distomias emocionais que me trazem sofrimento. E aí eu acredito que isso acaba gerando aí uma invenção de valores na cabeça do jovem, da criança, ou muitas vezes também do adulto, por não conseguir fazer parte disso daí. E aí tem a questão dos vícios, das paixões, que começam a fazer parte da vida daquela pessoa. E aí a gente fala de vícios não só levando em conta drogas lícitas, mas também as drogas lícitas, os psicotrópicos, os medicamentos, e aí o que é que a gente pode fazer para diminuir essas paixões? O que é que a gente pode combater isso daí? Essa invenção de valores a qual você se refere é que está ditando hoje o comportamento das pessoas. Então as coisas essenciais, aquelas que dão alimento à nossa alma, que trazem felicidade, que dão saciedade, mesmo no meio de tantas dificuldades que a vida tem, quando nós estamos vivendo um período em que o nosso coração está em paz, nós experimentamos uma saciedade espiritual, os problemas que nos cercam nos afetam, mas não nos afetam, a ponto de trazer conflitos para que a gente busque fugas através de drogas lícitas ou ilícitas. É esse vazio existencial que tem feito com que a maioria das pessoas tente buscar algo no exterior para preencher o seu interior. Isso acontece com todos os públicos. Todos os públicos estão experimentados. Desde crianças, adolescentes e adultos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar preencher o nosso coração daquelas coisas simples e belas que contemplam e que trazem saciedade à nossa alma. Outro dia uma mãe me perguntou o que ela deveria fazer para que o youtuber que estava influenciando tão negativamente o filho dela perdesse espaço. E aí nós sugerimos a ela que a família ocupasse espaço do youtuber. Porque os pais estão distantes dos filhos e eles acabam se preenchendo o tempo. com N possibilidades tecnológicas. É também uma inversão do valor dos pais. Sem dúvida. E aí os pais abdicam da participação dos filhos. Eles provém as coisas e acreditam que pelo fato de prover já estão educando e dando estrutura emocional para o filho e estruturando o filho psicologicamente. E não é isso que acontece. A grande maioria das crianças e jovens tem muitas dificuldades para lidar com aquilo que eles buscam avidamente e que a partir do momento em que eles não conseguem eles precisam substituir por outra razão. Por outro motivo para encontrar a felicidade. E ocorre um círculo, o cachorro correndo atrás do rabo que acaba não encontrando essa satisfação e essa saciedade porque faltam as coisas do coração. Então aí eu já vou pegar uma pergunta que seria feita lá na frente e vou antecipar para a gente poder contar o mesmo raciocínio. Sendo assim, o que é que os pais podem fazer a ponto de fortalecer o seu filho e tornar o ato a viver nesse mundo de diferenças, nesse mundo de seletividade, nesse mundo de, vamos dizer assim, de um certo preconceito generalizado que os adolescentes e os jovens normalmente estão passando. Qual o papel da família nisso daí? O papel dos pais é ir na reunião da escola dos filhos, por exemplo. O que pode parecer pueril e simples tem um grande significado na formação dos filhos e para que nós possamos servir de referências, de pôr-seguro para eles, nós precisamos estar presentes na vida deles. Desde a reunião da escola para saber as notas que eles tinham, a reunião de pais e participando do mundo deles. Como é que você vai ganhar intimidade e desenvolver um relacionamento saudável com o seu filho se você não participa do mundo dele, não se interessa pelas coisas dele. Desde a atividade na escola, até mesmo pelo filme que ele quer assistir, que você pode ir junto, ou por variadas atividades nas quais os pais podem estar envolvidos, envolvidos e inseridos e, com isso, ocupando espaço na vida dos filhos. É importante que a gente tenha um senso muito claro de que a gente não precisa invadir a vida do filho e do adolescente, mas a gente pode estar caminhando paralelamente a vida deles e eles ter o pai e a mãe como referência. Então, os valores se invertem, se perdem a partir do momento em que as referências, que são os pais e os educadores, abdicam da presença na vida dos filhos, porque não tem tempo acreditando que estão presentes através da saciedade das coisas materiais, em preencher a vida dos filhos com as coisas materiais. Quando o filho precisa dessa sustentação, dessa referência emocional de alguém que ele saiba que se cairra aos joelhos, os pais vão estar ali para soprar o joelho, para dar a mão, para erguer e para levantar. E depois os pais largam a mão do filho e deixam ele continuar a brincar, mas sempre olhando, sempre presente, sempre se interessando. Existe uma dissociação hoje da vida dos pais com a vida dos filhos. E quando você vai se deparar com essa realidade, vários conflitos, vários traumas emocionais já se instalaram. Nós temos que ser referência para os nossos filhos a ponto de que eles venham e nos procurem para conversar conosco sobre qualquer assunto. E isso não se constrói do dia para a noite num discurso. É desde a infância, a adolescência, a puberdade, todos esses feridos. A gente vê que o poder aquisitivo do país há 50 anos atrás era muito menor. Das famílias, o dinheiro era sempre mais negado. E muitas e muitas vezes a gente percebe que o pecado seria os pais tentarem dar para os filhos materialmente aquilo que eles sempre sonharam e nunca tiveram. E aí acabam esquecendo que, na verdade, é exatamente isso que você está dizendo. O extreitar dos vassos, muitas vezes, seria muito mais importante, muito mais presente, muito mais determinante nessa situação, do que o presente físico, a bicicleta, aquele que o pai sempre quis ter e não pude. E isso vem realmente ser cada dia mais presente na nossa sociedade. Mas, mudando um pouquinho o contexto da história, pegando o gancho da depressão lá atrás, a gente pode dizer que todas essas pessoas, elas podem ser algo de processos obsessivos? Se elas são algo de processo obsessivo, o que é que a gente pode entender através da auto-obsessão? Veja, como é que se dá o processo obsessivo? Se dá por uma porta aberta que a gente deixa no campo moral. Toda a influência perniciosa é lá dentro do nosso psiquismo, de maneira que uma entidade, uma outra consciência, um espírito desencarnado, venha nos influenciar, quando ele identifica em nós alguma similaridade com o que ele é, com o que ele sente, com aquilo que ele faz. Uma vez identificado em nós alguma falha moral, algo, um instrumento que ele possa, dentro do nosso psiquismo, se utilizar para nos manipular, o processo obsessivo vai acontecer. Então, hoje, quando as referências positivas, referências de moralidade, são escassas no relacionamento, no processo de educação dos nossos filhos, e eles estão vulneráveis, porque acreditam e passam a acreditar que os modelos que o mundo propõe de felicidade é que fazem parte e determinam a qualidade de vida, é claro que todos ficam vulneráveis, é claro que o processo obsessivo se dá e as influências espirituais acontecem. Alain pergunta 459 do livro dos Espíritos, Alain Kardec pergunta se os Espíritos influenciam a nossa vida, e as entidades veneradas respondem, muito mais do que imaginais, na maioria das vezes, são os que nos dirigem. De que maneira eles nos dirigem? Porque as portas do nosso psiquismo estão abertas através da nossa conduta equivocada, pela busca de valores que não preenchem a nossa alma, pelo contrário, aturnem. é a busca pelo prazer que engana, que ilude, que não constrói, e que embriaga a criatura, tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto. Nós nos embriagamos de prazer. Os nossos olhos brilham na possibilidade de se ter mais, de se buscar mais, de se vivenciar coisas que falam mais de perto as nossas sensações mais grosseiras. Então, a sublimação para uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida que eu me refiro no campo emocional, de você se manter minimamente equilibrado para enfrentar os revés da vida. Passa pelo cultivo de valores interiores, passa pelo fechamento dessas portas psíquicas que nós deixamos abertas. No campo do sexo, no campo de qualquer prazer, que seja de qualquer paixão, que nos envolva e que passe a ser o objetivo da nossa vida. A gente perde realmente o controle e perdendo o controle, nós perdemos o chão. E é claro que as companhias espirituais se nos acercam, nos envolvem, nos sugestionam e por uma similaridade de gostos, a gente acaba trazendo companhias espirituais com as quais, na maioria das vezes, nós nos comprazemos de viver. Nami, eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito da questão da educação do sentimento. Como é que esse processo pode auxiliar no fortalecimento moral do ser humano? Veja que na vida tudo é exercício, então existe um interruptor que você possa desligar acerca de uma conduta que você já carrega consigo há séculos. Não é um processo miraculoso, é um processo que demanda trabalho e esforço contínuo. Então o exemplo que eu vou dar pode parecer muito poeril e muito simples. Mas quando nós nos propomos a educar os nossos sentimentos e, consequentemente, os nossos comportamentos, você fala dez palavras por dia. Se em seis meses você estiver falando cinco, você já obteve um progresso. Mas a grande questão e a grande dificuldade para se educar os sentimentos, para lidar com as nossas emoções, administrar isso, é o processo do autoconhecimento. Nós precisamos nos avaliar. Por exemplo, o médium, quando ele começa a trabalhar na serra mediúnica, ele precisa iniciar esse processo do autoconhecimento para saber como é que ele reage diante de determinadas emoções, a fim de que ele consiga discernir aquilo que é dele e aquilo que não é dele, para que aí, efetivamente, ele possa ser um instrumento passível, embora exista sempre um componente anímico em qualquer manifestação, a passividade, em um grau maior ou menor, ela passa pelo autoconhecimento, que também já é um processo de educação de sentimentos. Eu estou fazendo essa ponte com a mediunidade porque é um exemplo muito mais simples para que eu pudesse dar. Você precisa se conhecer. Como é que você reage diante de tal ou qual situação? Ninguém se conhece totalmente. Nós falhamos muitas vezes. Você pode até vencer a si mesmo em determinado momento e depois você sucumbe a uma emoção ou uma provocação que te tira do eixo e você fala bobagem e você perde o autocontrole. Por isso que eu digo que é um exercício constante. Educar os sentimentos é um trabalho urgente necessário para todos nós. Quando nós enfrentamos, por exemplo, no setor de trabalho ou em qualquer atividade que estejamos vinculados, quando você se depara com alguém que acaba te desafiando, te provocando, dizendo algo que você não gosta. claro que nesse instante é que entra realmente a prova dos nove, de você saber se você está obtendo progresso ou não sobre si mesmo. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós somos desafiados. E aí é que a gente vai provar na hora se nós estamos conseguindo resistir, deixar a vida mais leve e administrar as inquietações. Agora, o grande laboratório para a educação dos sentimentos é dentro de casa. É, hein, Fabio? Eu acho que o maior laboratório é para qualquer coisa. Sem dúvida. Tudo vai começar no seu lado. Sem dúvida. Adeus, em relação, a gente está falando em relação à questão do sentimento e eu queria que a gente visse aquela pessoa que tanto já sofreu, que teve tantas desilusões, como é que a gente pode fazer com que ela venha a reavir as suas emoções? Muitas e muitas vezes aquela pessoa passou por tanto sofrimento, tantas decepções durante a vida porque ela fica desacreditada. Para ela vir e conviver, na verdade, é um ser que sobrevive, que, de verdade, ela não vive a essência da vida. Como é que a gente pode reavir essa situação? Veja, muitas pessoas estão passando por esse momento atualmente, um momento de desesperança. Já tentaram, tentaram, tentaram e ficam se indagando. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa perfeita, no entanto, parece que nada dá certo para mim. E é claro que as pessoas se arrojam a um comportamento de desânimo e parece não encontrar saída para aquela situação. Então, como é que a gente vai aplicar uma injeção de ânimo nessa criatura? na verdade, por mais que ela tenha um bom terapeuta ou um bom psicólogo, ela vai ter que empreender um trabalho dentro dela mesma. Por mais que alguém esteja sinalizando com flores ao lado dela, apontando uma direção nova, ela vai ter que empreender um trabalho dentro dela mesma. Essas situações, elas precisariam de um estudo mais aprofundado, porque normalmente as pessoas que se frustram dessa maneira são as pessoas que colocam muitas expectativas sobre aquilo que o mundo pode ofertar e aquilo que as outras pessoas podem dar. Então, nós criamos expectativas, romanceamos muitas situações e nos iludimos. É duro, a visita da verdade causa isso na gente, esse desânimo. A visita da verdade traz essa frustração dolorosa e faz com que a pessoa acredite que a vida não vale a pena. Agora, a gente precisava conversar e por isso que eu falo que demanda uma orientação mais acurada a alguém que tenha uma visão ampla da vida para orientar a pessoa que se encontra dessa forma para dizer para ela que essas expectativas podem ser deixadas de lado, que ela pode observar outras situações, buscar novos horizontes e que a aparente falta de possibilidades, a aparente falta de um horizonte novo, de uma esperança nova pode estar situada na insistência de se manter a mesma visão sobre a vida. na Terra todos sofrem, uns mais, outros menos e nós não teremos enquanto nós depositarmos no mundo a expectativa da nossa felicidade, nós seremos pessoas infelizes. É importante que a gente mude a nossa visão do mundo, porque o mundo não vai mudar para nós. Então, nós temos que nos modificar, modificar alguns conceitos para que a gente possa estar situado no mundo com mais clareza, com mais realidade, experimentar e vivenciar a felicidade possível aqui na Terra, porque ao mesmo tempo que existe muita desesperança, existem também muitas possibilidades de realização e de se trilhar num caminho melhor. É que a gente tem que fazer um esforço de vencer e deixar de lado, jogar por terra tudo aquilo que a gente acreditava e que nós investimos tanto e mudar o nosso foco e entender que é preciso caminhar e normalmente essas caminhadas passam por alguns momentos bem áridos, por alguns desertos, que nós teremos que caminhar sozinhos na travessia desses desertos, mas que existem outras possibilidades, sim. Revisitar os significados antigos e modificar a nossa compreensão da vida seria um doloroso caminho mais possível. Então, acredito, que aí uma das grandes possibilidades seria a reforma íntima. Então, como é que a gente poderia realizar essa reforma íntima? Justamente, você... Por que é tão difícil empreender esse projeto? Porque nós precisamos abdicar de alguns conceitos que nós temos como verdade. Então, por exemplo, muitas vezes a criatura se fecha no ponto de vista e ela não admite mudar aquele ponto de vista. Para que nós possamos adquirir novos saberes, os saberes antigos precisam ser postos de lado. Para que a gente se livre de alguns preconceitos, a gente tem que se desarmar momentaneamente para contemplar o nosso semelhante ou aquela situação que nós estamos vivendo sob uma nova ótica. não existe reforma íntima sem derrubar as estruturas antigas. E essas estruturas antigas passam por esses conceitos. Algumas verdades que são verdades para nós, verdades absolutas e removíveis que só servem para dificultar a nossa visão daquilo que pode ser trilhado mais à frente. Então, o que é a reforma íntima? É jogar fora tudo o que nós temos e tudo o que nós somos? Evidentemente que não, porque nós temos virtudes e nós temos defeitos também. Mas é importante lutar para ressignificar algumas coisas, alguns conceitos que atrapalham uma visão mais honesta de nós mesmos. Quando a gente se fixa em alguns pontos de vista e exigimos que o mundo e as pessoas atendam àquele ponto de vista, nós não saímos do lugar. Então, promover a reforma íntima, que é algo realmente desafiador, mas que todos nós, através das dores que nos chegam, somos convidados a refazer a nossa caminhada, buscar uma nova trajetória, ouvindo o que a vida nos diz, ouvindo o que as pessoas têm a nos dizer e nós não gostamos de ouvir o que as pessoas têm a nos dizer, principalmente dentro de casa, que é o mais áspero ainda, que as pessoas nos conhecem mais profundamente. e de tudo isso nós adotarmos um comportamento absolutamente honesto na compreensão daquilo que nos cabe fazer. As pessoas preferem se queixar, preferem reclamar, preferem eleger os seus problemas como os maiores problemas do mundo, quando na hora em que bateu uma dor, eu falo dor mesmo, elas vão ter saudade de muitas dificuldades que elas vivenciam. Então é preciso aceitar que a dor venha no chacoalhar para novamente colocar as coisas no lugar sob uma nova ótica, uma nova perspectiva do que é a vida. É muito mais fácil você encaixar no álibi do que a gente realmente consertar o que é. Justamente, a tua colocação foi muito pertinente, porque o álibi faz com que eu continue aqui a questão que a vida não está boa. Exato. porque as crises, a crise íntima, tanto quanto a crise macro no país, a crise de economia, seja como for a crise, a crise não é um castigo, é uma sugestão de mudança, é um convite para que você mude. Se você quer usar diários para não mudar, você vai conviver com a dor mais tempo. Para a gente fechar o nosso favor, eu queria que você me dissesse e falasse para todos nós como a dor vencida pode interferir no fortalecimento do ser humano. Interfere, interfere muito. A doutrina espírita, ela, diferente de outras propostas religiosas, aliás, ela não é só uma proposta religiosa, ela é filosófica e científica, é uma doutrina filosófica e científica com consequências morais. Então, ela vem como uma proposta educativa, não vem como uma proposta salvacionista. mas a proposta educativa vem justamente no sentido do que nós comentávamos na resposta anterior, no sentido de pedir você morde. Então, a doutrina espírita, nós dizíamos no evento que participamos há pouco, que ela veio te trazer a era da responsabilidade, a era da culpa que ficou para trás. Então, você não é mais culpado de nada, nem do pecado original e nem de qualquer outra coisa. Você não precisa usar mais bengalas homiletas psicológicas ou ánimes emocionais para justificar que você está vivendo um problema e que não tem como sair do problema, que o problema agora é teu. Você vai ter que caminhar, porque a doutrina espírita é uma proposta educativa em que você vai promover a sua auto-educação, através da sua auto-iluminação, através do seu auto-perdão, através da auto-aceitação. Veja que é tudo alto. É você e você mesmo. Não há outro caminho. Não há outra perspectiva que não passe pela tua mudança, pelo teu desassossego. A doutrina espírita não veio para acomodar ninguém no lugar. Veio provocar as pessoas para que elas possam sair do lugar e buscar o melhor caminho para as suas vidas. A era da culpa já acabou. A era da responsabilidade. Ou seja, a cada um será dado conforme as suas ordens. Meu amigo, muito obrigado por ter participação. Obrigado, Igor. Realmente é um grande prazer ter você como nosso parceiro de trabalho. Obrigado, Igor. E espero realmente ter ajudado a todos vocês aí em casa, porque a mim ajudou o baixa neta. Então, agradecemos a participação de todos vocês e fiquem convidados para mais um Ponto a Ponto. Até já. Tchau. 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 Tchau.